Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aquele famoso bolo alagado Então vamos começar fazendo o nosso bolo Vou fazer aqui uma massa de pão de ló, tá bom? Então vamos começar aqui botando 4 ovos inteiros E vamos bater até dobrar de volume Agora aqui nós vamos acrescentar uma xícara de açúcar, tá bom pessoal? Vou desligueir um pouquinho aqui E antes de botar o açúcar Nós vamos botar aqui uma colherzinha de café de baunilha, tá? Agora nós vamos acrescentar aqui o açúcar aos poucos Uma xícara aqui que eu estou botando Vamos desligar de novo aqui E vamos acrescentando aos poucos Pronto, agora nós vamos acrescentar aqui Uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada, tá? Então aqui nós vamos acrescentando aos poucos também Nosso creme como é que ficou, tá? Vamos botando aos poucos E fazendo assim Bem devagarzinho Para não perder, né, aquela leveza da nossa massa Essa massa é uma maravilha, pessoal Fica muito fofinha Muito saborosa Uma massa ótima Agora nós vamos botar na nossa forma Essa forma aqui tem 20 centímetros Ela é um pouquinho mais alta 8 centímetros de altura Mas vocês podem fazer em uma mais baixa, tá? Então nós vamos botar aqui, ó Então nós vamos botar aqui, ó A nossa massa, ó Olha isso, pessoal Maravilhosa essa massa Essa massa fica uma beleza Vocês vão adorar essa massa aqui Faço essa massa aqui Há muito tempo Aqui, meus bolos, tá? Dá uma sacudidinha assim, ó Olha como é que fica a nossa massa Agora nós vamos levar ao forno A 180 graus, tá? Já botei ali para esquentar um pouquinho E daqui a pouco eu volto para mostrar para você o nosso bolo E volto já O nosso bolo já está pronto Ficou 40 minutinhos, pessoal Olha como é que o nosso bolo ficou bonito E, pessoal, não se esqueça de untar, tá? Eu esqueci de falar Untar a forma Eu passei manteiga Botei um pedaço de papel manteiga, né? Recortei assim, redondinho, igual a forma Botei o papel manteiga E passei mais um pouquinho de manteiga, tá bom? Então agora nós vamos tirar aqui o nosso bolo Já está frio, ó Passa a faquinha assim do lado Só para dar Desagarrar um pouquinho Aí passou a minha forma removida Mas vocês podem fazer na normal mesmo Que dá certo, tá? Que eu já fiz Ó Só fazer assim, ó Puxar para cima, assim, né? Vamos botar aqui em cima Olha como é que ficou Tá vendo? Aí eu vou virar ele assim, ó Para poder tirar aqui, ó E aqui nós vamos tirar aqui, ó Papel manteiga que eu te falei para vocês que eu botei, ó Vamos tirar aqui, ó Tá vendo? Essa massa fica maravilhosa, gente Vocês vão gostar dessa massa Olha como é que fica fofinho, ó Fofinha, fofinho, ó Ó Tá? Aqui, ó Bem fofinho, ó Então agora nós vamos botar aqui, ó Nessa forma Essa forma aqui, gente É P50, tá? Não dá para vocês ver Mas está aqui, ó P50 Então aqui a gente já botou aqui, ó O nosso bolo aqui dentro Ó Já está aqui dentro Agora nós vamos fazer a nossa calda, tá? Botar ele aqui para o cantinho Nós vamos fazer aqui a nossa calda Então aqui nós temos, ó Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha E aqui temos uma caixinha de creme de leite Vamos botar aqui também E aqui eu estou botando, ó 200 ml de leite de coco Aqui, ó Nós vamos mexer aqui, ó 200 ml Então vamos mexendo aqui, ó E aqui nós temos duas xícaras de leite Leite integral, tá? Vamos botando aqui Vamos mexendo aqui Dissolver bem aqui Vamos pegar o fluir aqui Para dar uma ajuda aqui para a gente Poder dissolver mais rápido aqui, ó Fazendo assim, né? Misturar bem aqui, ó Olha que delícia E aqui nós vamos botando o nosso leite, ó Vai ficar uma delícia, hein, pessoal Esse bolo Aqui a gente já botou todo o leite Misturar bem aqui, ó Olha que absorveu bem aqui, ó Tá ótimo Agora nós vamos pegar aqui, ó Nosso bolo para cá Não vou cortar o bolo nem nada Porque essa massa aqui é uma beleza para trabalhar Não precisa que ela puxa bastante, né? O líquido Ó, só vocês fazendo assim, ó Bem, tá muito fofo Ó Vai furando ele todinho, tá? Ó Bem furadinho mesmo, ó Fura ele todinho mesmo, tá? Ó Muito fofo esse bolo Ó Bem furadinho mesmo Tá bem no centro aqui Ó Furou bem ele Aí agora nós vamos botar a nossa calda Agora é só jogar aqui a nossa calda Ó Vamos jogando aqui aos poucos, ó Pra ele já absorvendo aqui, ó Tem que tá boiando Olha que delícia, pessoal, ó Uma delícia Vamos botar pra cá Ó E aqui vamos deixar Olha, tá bem Tá com bastante calda aqui, ó Boiando aqui Bolo alagado E agora nós vamos fechar aqui Vamos botar Vamos fechar aqui Ó Fechamos já aqui E nós vamos botar ele na geladeira Deixar ele lá Depois a gente volta pra mostrar pra você Como que ficou o nosso bolo Vamos enfeitar o nosso bolo Alagado E volto já Já tirei o nosso bolo da geladeira Olha como é que tá o nosso bolo Ficou seis horas na geladeira Mas vocês também podem deixar de um dia para o outro Tá bom, pessoal? Então agora Nós vamos passar aqui Um doce de leite com nozes, tá? Uma camada fina Que eu vou passar aqui Para o nosso recheio do nosso bolo, tá? Vocês podem comprar no mercado Aquele pote que vende no mercado E aqui a gente passa Uma camada fina De doce de leite Só pra dar aquela delícia Pra ficar mais gostoso O nosso bolo Agora nós vamos bater O nosso chantilinho aqui Vamos botar pra cá Esse bolo Vamos bater o nosso chantilinho aqui Nós vamos botar aqui Duas colheres de sopa de leite condensado Vamos botar aqui dentro Vamos dar aqui uma batidinha Nosso chantilinho já está aqui dentro Tá, pessoal? Tá, pessoal? Agora nós vamos botar aqui O nosso leite em pó Mais ou menos aqui Mais duas colheres De leite em pó Duas colheres de sopa Rasa De leite em pó Agora nós vamos bater Ó É assim que fica Nosso chantilinho Tá? Vamos começar A montar aqui O nosso bolo E nós vamos botar aqui O nosso chantilinho O nosso chantilinho Chantilinho Que eu sou aquele preparo já Que vem na caixinha Você bota na geladeira Para gelar Ficar bem geladinho Tá? Vai estar tudo na descrição do vídeo Tudo direitinho E aqui vocês vão Passando assim Vai ficar muito lindo Esse bolo E muito gostoso Vamos começar Agora nós vamos decorar aqui O nosso bolo Nosso de morango Tá? Ó Botando morango inteiro E também Eu também vou botar aqui Um de brigadeiro Que eu fiz Tá? Ó Tá botando aqui Os nossos brigadeiro Vai dar um chan aqui No nosso bolo Pronto pessoal O nosso bolo alagado Já está pronto Olha como é que ficou bonito O nosso bolo Bem enfeitadinho Uma maravilha Agora nós vamos cortar O nosso bolo Para a gente provar Vamos cortar aqui Olha que delícia Tá bem fofinho Uma maravilha De bolo Uma delícia Olha isso Olha que delícia Tá até caindo Nosso bolo De tão fofo Que tá Olha Que delícia Vamos pegar Um moranguinho Desse aqui Ó Para a gente botar aqui Olha O nosso bolo Olha que gostosura Desse bolo Ó Ó Molhadinho Ó Fofinho Ó Gente Ó Uma delícia Uma delícia Uma delícia Esse bolo Uma maravilha Vou botar aqui Para vocês Ver O nosso bolo Olha Que delícia Esse bolo Tem uma caldinha Aqui dentro Ó Uma maravilha De bolo Gente Ó Muito gostoso Esse bolo Espero que vocês Tenham gostado Da nossa receitinha De hoje Que foi Uma maravilha Desse bolo Alagado Tá bom Pessoal E não se esqueça De deixar O seu like De compartilhar Com seus amigos De ativar O sininho Para receber As notificações Do nosso canal Né Continue aí Assistindo O nosso canal Nos ajudando Tá bom Pessoal E fique com Deus E beijo E tchau